Guilherme, aqui em Rádio Impacto em Futebolêmico, sou Nery Albornoz, bom dia, um gosto de ouvir-te. Bom dia, bom dia, muito feliz em falar com vocês, muito feliz em poder falar um pouco da minha história para vocês, espero responder da melhor maneira possível. Guilherme, o gosto é nosso, onde estás? Onde estás atravessando esta situação de pandemia e de quarentena? Na minha casa, aqui em Córdoba. Bem, desculpame, seria inoportuno, solo, com a família? Sim, com a família, com a família, com a esposa. Bom, se passa assim de alguma forma muito melhor, porque no caso tuyo, Guilherme, lejos dos afetos, lejos do resto da família, dos amigos, difícil a situação, por la que uno tiene que estar afrontando, neste caso vos, tan lejos de tu tierra. Claro, claro, é uma situação muito complicada, mas temos que respeitar. Se falaram, se as pessoas que estão acima de nós falaram que é para ficar em casa, a gente deve ficar em casa, a gente deve ficar respeitando, porque a gente tem que cuidar de quem está longe, cuidar das pessoas que a gente ama, porque só assim a gente vai sair dessa juntos, o quanto antes. E como é que te cuentan tus amigos, tus afectos, tu família, como lo están pasando allá em Brasil? Como están sufriendo esta situación allí, dos coterrâneos? Como lo están pasando? Ah, falaram que está uma situação meio que complicada também, mas não está tão, como eu posso dizer, rigoroso quanto acá, né? Quanto aqui. Aqui já começaram a tratar desde o começo, então por isso que está diminuindo os casos, que não tem tantos casos aqui, e isso é muito importante, o que o governo fez, o que as pessoas que estão acima de nós fizeram. Então, só assim a gente vai poder parar com essa epidemia o quanto antes. E como é o seu dia, Guilherme? Imagino, por suposto, o treinamento que lhes passa ao professor, o preparador físico, a tarefa que tem que fazer para justamente, não, não, manter-se, na medida do possível, e manter-se no estado pensando em la volta, em quando vuelvan a la competência. Sim, os profissionais do clube passaram os trabalhos para fazer em casa, para executar em casa, e estou conseguindo fazer na medida do possível, né? Moro em departamento, então não dá para fazer tanta coisa, mas na medida do possível estou fazendo o que eu posso aqui com alguns aparelhos que eu trouxe do clube, do ginásio do clube, então, é trabalhar, não pode parar, porque para que a gente possa voltar o mais rápido possível e fazer o que a gente ama. Guilherme, como te sentís en el equipo? Nosotros, os que vemos de afuera, te vemos que has entrado realmente bien, de hecho, hablándolo, te cuento, hablándolo con el técnico, con Alexander Medina, hablando de vos, dijo que o que o que mais le sorprendió de vos, o que mais me sorprendió, me chamou a atenção de Guilherme, é o rápido que se acomodou ao equipo, o rápido que se adaptou ao futebol argentino, tengamos en cuenta que Guilherme nunca havia saído do Brasil, e tudo isso, e o rápido que se adaptou ao jogo do equipo, aos seus companheiros, isso lhe chamou a atenção ao técnico, e me parece que também a nosotros, que la verdad, Guilherme, não te conhecíamos, não sabíamos que clase de jugador eras. Sim, claro, entendo, entendo a desconfianza de todos, de não me conhecer, de não saber quem sou eu, mas cheguei aqui com os pés no chão, com humildade, mostrando o meu futebol, e graças a Deus me adaptei bem a equipe, um dos fatores que fizeram com que eu me adaptasse o quanto antes, foi que os chicos, as pessoas do clube, me receberam super bem, e isso me fez se adaptar o quanto antes, a felicidade das pessoas, o respeito, de eu chegar num clube que ninguém me conhecia, e as pessoas me trataram super bem, aqui na cidade também, as pessoas onde eu vou, as pessoas me conhecem, pedem para tirar foto, querem saber um pouco mais, mandam mensagem, então isso me fez com que eu me adaptasse, então, como eu falei, estou feliz aqui, espero continuar assim, focado, determinado, para que as coisas possam continuar acontecendo naturalmente, e eu possa continuar a ajudar o clube, ajudar a alcançar os objetivos principais. como se dá a tua chegada, a tua contato com Talleres? Quem te chama de Talleres? Te chama o presidente? Te chama Alexander Medina? Qual foi o teu primeiro contato com o clube, Guilherme? Foram todos, todos, todos que, todos tiveram um papel importante, o professor Medina, o Fácil, o filho de Fácil também, que foi ao Brasil, então, me mostrou o projeto, e eu fiquei feliz, pesquisei, e quis ir para cá, escolhi, e graças a Deus, fiz uma ótima escolha em estar aqui em Talleres, em Córdoba. E por que nunca, porque me chama a atenção, uno te vê, Guilherme, lo que te decía hace um rato, não te conhecíamos, e, a verdade, te considera um futebolista importante, has demonstrado em pouco tempo, em um corto lapso, has demonstrado coisas muito importantes neste equipo. Por que não havias saído nunca de Brasil? Por que sempre havias jogado em Brasil? Não te haviam venido ofertas de outro lado, de afuera? Sim, sim, já tinha vindo ofertas de outros times, já, mas, eu estava feliz, estava no Brasil, estava em uma grande equipe também, que era o Internacional, então, surgiram algumas propostas, mas, o Internacional foi boa, e, quando foram renovar, quiseram que eu ficasse de empréstimo novamente, como o Curitiba era detentor dos meus direitos, eu retornei ao Curitiba, e apareceram várias propostas também, agora no Curitiba, antes de venir a cá, da LDU de Quito, de alguns clubes do Brasil, do Rio de Janeiro também, Botafogo, Fluminense, alguns clubes do Brasil, e, eu não queria, eu queria ficar em Curitiba, por algumas situações, algumas coisas, mas, quando apareceu o Tagéries, eu analisei bem, por ser a Argentina, onde as pessoas do Brasil vêem como uma, não sei, essa rivalidade que tem, essa coisa assim, onde as pessoas viam com esses olhos, eu não, eu vi como uma oportunidade de estar aqui e mostrar para o pessoal do Brasil que não é, que não é essa rivalidade, assim, não é, não é isso, as pessoas daqui da Argentina são umas pessoas boas, pessoas gentis, pessoas que acolhem as pessoas super bem, que recebem as pessoas super bem, é um carinho enorme, falando por mim, né, quando eu saio aqui na rua, as pessoas me reconhecem, mandam mensagem, como eu falei, querem saber mais sobre mim, então, quando eu voltar para o Brasil, com certeza vou passar para os brasileiros, passar para algumas pessoas que estão ao meu redor, que a Argentina é um país muito bom, que tem boas pessoas, que, enfim, é um país muito bom. aí me parece, se te corta, Matias, bueno, justo te estava por perguntar a mi compañero, e como foi Guilherme jogar para os pausquinhos? não, se corta, se corta, vamos a chamar de novo a nosso companheiro, Matias, eu não o recebo, pode falar, pode falar, se cortou, Guilherme, sabe, que é o que chama mais a atenção, Guilherme, porque vos falas de a rivalidade, que sim, é lógica, sempre existiu, e entendo que vai existir essa rivalidade, essa especie de clásico que há entre Argentina e Brasil, mas além disso, Guilherme, sabe que é o que por aí chama um pouco a atenção? É que, hoje, é como que, viste, venir de Brasil, de hecho, se vos te fijas, isto o deveis haver visto, Guilherme, de Brasil a Argentina, são muito poucos os futbolistas, quase não há futbolistas que desde Brasil venham a jogar a Argentina, isso me parece que chama um pouco a atenção, e depois o outro que me estás contando, grandes equipos que em algum momento te han buscado, e é como que vos sentias essa necessidade do desafio de jogar na Argentina, te gosta do futebol argentino, habitualmente, o veis, o seguís? Claro, no Brasil é muito comum, contratar argentinos, contratar gringos, enfim, mas aqui é muito difícil e muito raro, são poucos os jogadores brasileiros que vêm aqui, então, quando surgiu a oportunidade, como eu falei, eu pensei bem, analisei, e vi, e entendi que era uma oportunidade, um desafio muito grande na minha vida, e graças a Deus, eu escolhi, eu escolhi, eu fiz a escolha certa de estar aqui em Córdoba, de estar aqui em Itagéries, onde estou muito feliz, onde estamos muito bem, muito felizes, e como eu falei, eu tenho as características do futebol argentino, eu acho que foi por isso que também eu escolhi estar cá, é um futebol muito intenso, um futebol muito pegado, onde o juiz não apita qualquer faltinha, não para por nada, então, graças a Deus, eu fiz a escolha certa, estar aqui em Itagéries, estar aqui em Córdoba. Guilherme, a você gosta de jogar muito de 9, não? Se nota, digamos, desde esse ingresso no partido de Boca, que a você gosta muito de 9, e o último partido, esse grande gol no Huracan. De 9, eu joguei um pouco, um pouco, alguns jogos em Brasília, mas não me gostam tanto, só que o gol, os dois gols, a chance que eu tive contra o Boca, eu fiz a diagonal, fiz o facão que fala no Brasil, e consegui fazer um grande chute no gol, e contra o Huracan, eu fiz o facão de novo, saí da direita para dentro, e consegui fazer um belo gol, mas eu gosto de jogar pelos lados, e como eu falei, onde o professor Medina me colocar, eu vou jogar, vou ajudar a equipe, ajudar meus companheiros a fazer um ótimo jogo, e se Deus quiser, conseguir os objetivos, os resultados positivos para ajudar a equipe. Le gostaria a você de ter o Lolaio Moreno aí ao lado, também de titular? O professor, o professor sabe, tem as escolhas dele, né, dele, quem ele colocar, seja Dário, seja Potitino, seja, seja Busto, seja, seja qualquer outro jogador, com certeza, todos que entrarem vai, vai ajudar, e suprir as necessidades da equipe. Agora, Dário Moreno é um futbolista é diferente, né, Guilherme? Não pretendo, não pretendo eu que vos ponderes a um companheiro por cima do outro, porque Busto me parece um delantero extraordinário, e demais, digo, Dário Moreno dá um toque de qualidade distinto ao equipe, ou me equivoco? que classe de jogador é Dário? Como o vês vos? Sim, sim, tem uma grande qualidade, é um grande jogador, mas como eu falei, eu acho que não dá pra falar só de um jogador, né, tem que falar de todos, todos são importantes pro grupo. Hás hecho buena amistad com, sobre todo aí com Bustos, ou me parece a mi, Guilherme, o que uno alcança a ver desde afuera? Como? com Bustos, com Bustos, has hecho uma boa amistade, não sei, pode dizer que te llevas bem com todos, mas seguramente com algum te llevas melhor que outro, parece a uno desde afuera que aí e anoche uma linda amistade, há um bom acercamento, por exemplo, com Nahuel Bustos, outro chico que juega muito bem, que é um grande delantero. Sim, sim, são grandes atacantes, Dario, Bustos, são grandes jogadores, e com certeza me dou bem com todos, com todos os chicos, com todos os jogadores, eu joguei mais com Bustos, a maioria dos jogos eu joguei mais com eles, desde quando eu estou aqui, com Jairo eu joguei pouco, então se posso falar, posso falar mais de Bustos do que de Jairo, porque eu joguei mais com Bustos, mas como eu falei, são grandes jogadores, o Dario tem suas características, é um grande futebolista, Bustos também é um grande jogador, é um grande futebolista, então qualquer um que estiver dentro da cancha vai rodar e vai conquistar os objetivos do clube, vai ajudar a equipe a conquistar grandes resultados, isso é o mais importante, eu acho que todos que jogarem vão ajudar. Devemos ajudar muito, vos falas todo o tempo, Guilherme, do sacrifício, da solidariedade, de ajudar ao grupo, de sumar entre todos, devemos muito ajudar a os defensores na situação defensiva do equipe, muitas vezes te vemos ali, como se fueras um defensor mais nos partidos. O técnico, em este caso, o professor Medina, te pide tanto que retrocedas, ou tem que ver com você, uma característica que te gosta de retroceder um monte de metros para ajudar para os seus companheiros. Claro, eu acho que no Brasil essa característica também é muito importante de ajudar a marcar, de ajudar a retroceder, né? Então, essa é uma característica minha também. No Brasil, eu fazia muito mais. Acá, estou fazendo um pouco, um pouco, um pouquinho. acredito. Então, o professor me pede e eu faço. Então, é para voltar, para retroceder, ajudar a equipe. Na hora de marcar, é para marcar todos. Na hora de atacar, atacar com todos. Então, essa é uma característica minha. O professor me pede para marcar sim também, pede para ajudar a equipe. E, graças a Deus, eu tenho força, tenho uma boa velocidade que me faz retroceder e me faz atacar também. graças a Deus, eu tenho essa característica e me ajuda muito. Mas, você gosta isso ou faz um pouco que nos mandem também a marcar? Isso não é uma questão de gostar ou não. Hoje em dia, você tem que jogar, você tem que ser importante em todos os cantos, todos os lugares da cancha. Então, ajudar a marcar, isso é o básico. Isso, jogador brasileiro, acho que não marca tanto, não ajuda a marcar muito. Mas, como eu falei, eu tenho essa característica, eu gosto de ajudar a marcar. E tem, hoje um jogador, se você analisar, vou falar um exemplo, o Willian, o Willian do Chelsea. se você virar no Ruegos desde, então, ele arruda muito na marcação e tanto também no ataque. Então, é uma característica minha, gosto de me espelhar nesses jogadores, porque temos que ser um jogador completo, então, temos que ter várias características, como ajudar a marcar, como atacar, como fazer gols, como dar assistência. e graças a Deus eu estou suportando bem as características que o professor está me pedindo, as situações que ele, a comissão técnica, que o corpo técnico me pede, eu estou fazendo bem, e graças a Deus estou ajudando meus companheiros e ajudando a equipe a conquistar os objetivos, a fazer gols, a dar assistência. Graças a Deus estou fazendo o que eles me pedem. Dílerme, sabemos que Talleres comprou um porcentagem importante de sua ficha. Sua ideia é quedarte muito tempo em Talleres? Acho que é jogo a jogo, tempo a tempo, eles fizeram um esforço enorme para me ter nem a cá. Então, eu valorizo muito isso, acredito muito nisso, e como eu falei, eu fiz uma ótima escolha em estar aqui em Talleres, estou muito feliz aqui, e com certeza espero continuar muito tempo aqui. Se for da vontade de Deus, eu tenho um contrato firmado de três anos, então, tem tempo suficiente para pensar, para jogar, e para ter a felicidade que eu preciso. Então, como eu falei, espero estar aqui, espero ficar aqui muito tempo. A última, Guilherme, te deixamos, há um rato dijiste, ou falavas vos, de os brasileiros na Argentina, de venir à Argentina, e habrá sabido que um brasileiro que vem aqui, os argentinos, lhe hacemos a todos a mesma pergunta. Maradona ou Pelé? São dois grandes jogadores, eu não me irei nem um dos dois a jogar, mas, sou brasileiro, né? Pelé, fico com o Pelé, sou brasileiro. e a Messi, a Messi, o pônes no nível de esos dois, de esos dois genios? Ah, claro, 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 é um grande jogador também, como outros, tem Ronaldinho Caucho, Ronaldo Fenômeno, tem grandes jogadores, então, dá pra falar de muitos. Sim, senhor. Guilherme, a verdade, de novo, muitas graças por o tempo, por estes minutos para falar com nós, e, bom, que seja o melhor, cuidado, como nos temos que cuidar todos, e ojalá isto passe rápido, e felicitaciones de novo por a sua participação até aqui, por menos no equipamento, hein? Obrigado, Guilherme. Claro, claro, muito obrigado a vocês pelas perguntas, por, pelas palavras, muito obrigado mesmo, e espero quando tiver a oportunidade novamente falar com os tedes novamente, e muito feliz, muito feliz pela, pela conversa que tivemos, e espero, espero como eu falei, espero que a gente continue assim, continue em casa, pra, pra logo, logo a gente poder sair para as ruas, voltar à nossa vida normal, à nossa rotina normalmente. muito obrigado, muitas graças, até logo, nos vemos. até logo, vamos tente, até logo, Obrigado.